Sem dúvidas, única. Eu sempre quis, enfim, eu consegui esse estágio. São três meses, numa universidade de Aveiro, em Portugal, e que lá estudo a mesma coisa do meu mestrado aqui na UEMA. Processo urbano, desenvolvimento, acessibilidade. Então, tudo aquilo que eu vi aqui, vou tentar comparar com o que eu vou encontrar lá. E após a minha volta, eu vou tentar ver se o pouco que eu aprendi lá, se eu vou poder aplicar aqui. Só isso.